Mano, pega o trampo desse barbeiro, velho. Logo que você chega na barbearia, ele já serve uma dose bem servida e aí vai pro trampo, tá ligado? Pega, mano, ó. Logo na valha fixa, mano. Sério, louco. Lâmina fixa no bagulho e vem, ó. Tirando aí, ó, a lateral do cabelo do cara. O que será que ele vai fazer, mano? Mandar um moicano, o bagulho? Ah, esse cara não tem cara de fazer um moicano. Nossa, mas o moicano com essa barba ia ficar sensacional, né, velho? Ah, vai tirar tudo, mano. Não vai deixar moicano, não. Olha o estilo do barbeiro. Mano, barbearia clássica é da hora, tá ligado? O bagulho é foda, mano. Olha, cê é louco, mano. Só não tira a barba do cara, hein, mano. Ó, pior que não dá pra ver. Você vê que plaquinha do YouTube, mano. Isso aí que é. Esse cara é famoso. Famosão, mano. Barbearia é monstro. E vai mandar um moicano mesmo. Cê é louco, velho. Olha, disfarçando ali, ó, na barba. Dando babela de uma paradinha. Marcando bem aí, ó. Cê é louco. Baita corte. Top demais, mano. Nossa, ó, que habilitou tal a parar.